Todos nós sabemos da importância dos alimentos em nossas vidas. São deles que o nosso corpo obtém as vitaminas, os sais minerais, as gorduras, os nutrientes, os carboidratos e parte da água necessária para manter o corpo saudável. Desde os anos 460 a 377 a.C., na Grécia Antiga, Hipócrates, o pai da medicina, ciente da importância de uma boa alimentação, já dizia que seu alimento seja o seu remédio. Com o passar do tempo, a importância dos alimentos para a saúde humana foi se destacando ainda mais. Nos dias atuais, já é sabido que uma boa alimentação, além de nutrir corretamente, possibilita ao corpo obter outros benefícios. A presença de algumas substâncias protege as células do corpo de agressões, neutraliza moléculas tóxicas, diminui a formação de placas e gorduras nas artérias, sem falar do aumento da resistência contra vários tipos de doenças. Mas nem sempre uma alimentação bem equilibrada, com boa aparência, rica em substâncias benéficas, poderá ser considerada saudável. Não se pode esquecer que estes mesmos alimentos tão importantes para a saúde humana poderão ser causadores de doenças. Isso porque, se cuidados básicos não forem tomados, eles poderão sofrer contaminações, seja na preparação para o transporte, seja no recebimento, no armazenamento ou ainda na manipulação final, antes de serem consumidos. Por isso, para se obter uma alimentação eficiente e saudável, além de uma combinação variável de alimentos, as pessoas responsáveis pela manipulação dos mesmos precisam ter conhecimentos a respeito dos seguintes assuntos. Microbiologia Microbiologia Para entender quais são as principais características das fontes contaminantes dos alimentos. E os aspectos relacionados às boas práticas de fabricação, como a higienização dos manipuladores, dos alimentos, dos equipamentos e utensílios e da área de manipulação dos alimentos. Estes são, portanto, os principais assuntos abordados neste vídeo curso, produzido pelo CPT com a coordenação técnica da bióloga Adriana Lara Fonseca.